Rebola bem gostoso E do jeito que ela balança, ela vai matar o véi Vai matar o véi, vai matar o véi Eu tô ficando oriçado, eu vou dar um réverséis Vou dar um réverséis, vou dar um réverséis Teu bumbum balance vai sarrando em minha pança Teu bumbum balance vai sarrando em minha pança Teu bumbum balance vai sarrando em minha pança Teu bumbum... De novo, de novo, vai, vai Teu bumbum balance vai sarrando em minha pança Teu bumbum balance vai sarrando, vai sarrando Teu bumbum balance vai sarrando em minha pança Agora ficou bonito Ô trem Isso é véi, Codó Aqui a resinha garantida, rapaz Essa mina é gostosa, ela vai me deixar doido Vai me deixar doido Vai me achando essa bunda e rebola bem gostoso Rebola bem gostoso Rebola bem gostoso E do jeito que ela balança, ela vai matar o véi Vai matar o véi Vai matar o véi Tô ficando oriçado, eu vou dar um réverséis Vou dar um réverséis Vou dar um réverséis Teu bumbum balance vai sarrando em minha pança Teu bumbum balance vai sarrando em minha pança Teu bumbum balance vai sarrando em minha pança Vamos repetir que é pra vir tu aprender Vai, vai Teu bumbum balance vai sarrando em minha pança Teu bumbum balance vai sarrando em minha pança Mais uma vez, mais uma vez Pra ficar gostoso Teu bumbum balance vai sarrando em minha pança Teu bumbum balance vai sarrando em minha pança Teu bumbum balance vai sarrando em minha pança Teu bumbum balance vai sarrando Agora completei Oh meu Deus do céu Rapadura é doce mas não é mole Rapunção que fossem de porco é tomada Mas é cada uma que eu vejo Sei não Isso é velho codor Aqui a resinha garantida rapaz Ai meu Deus do céu Não dá pra acreditar Tô chegando no botete E esse cara que já tá Todo dia a mesma coisa Ele não sai do meu pé Esse cara é pregajoso Bruda mais do que chulé Eita que bebo doido Que gosta de mamar Ele bebe pra dormir Ele acorda pra tomar Quer beber no meu copo Depois pega no sono Cuida filho de rapariga Cu de bebo não tem dono Cu de bebo não tem dono Cuida filho de rapariga Cu de bebo não tem dono Cuida filho de rapariga Cu de bebo não tem dono Ai meu Deus do céu, não dá pra acreditar Tô chegando no boteco e esse cara aqui já tá Todo dia a mesma coisa, ele não sai do meu pé Esse cara pega rosto, gruda mais do teu chulé Eita que bebo doido, que gosta de mamar Ele bebe pra dormir, ele acorda pra tomar É beber no meu copo, depois pega no sono Cuida a fim de rapariga, cu de bebo não tem dono Cuida a fim de rapariga, cu de bebo não tem dono Cuida a fim de rapariga, cu de bebo não tem dono Tá pensando que focinho de cor que é tomada, vai Oi, nem vou falar quem é né, vou falar Isso é velho Godó Eu penso numa popa, hoje eu tô mais ou menos Tô igual a Lima, não, eu tô comendo, eu tô comendo Sou o top da balada, eu tô cheio de dinheiro E aqui no camarote eu tô fazendo desmantelho As novinhas se apegam na pegada desse véi Levo elas pra minha casa pra fazer um ré, ré, ré E no final da noite você pode perguntar O que é que o réu tem, que as meninas vão falar As meninas vão falar Quem come xarapaté e caldo de mocotó É o véi Godó É o véi Godó E quem tem bala na guia que atira mais melhor É o véi Godó É o véi Godó Quem é o top da balada, o rei do borogodó É o véi Godó É o véi Godó Quem tá cheio de dinheiro e que nunca fica só É o véi Godó É o véi Godó Aqui a resenha garantida, rapaz Ô meu Deus Eu penso na poupa hoje eu tô mais ou menos Tô igual a lima nova, eu tô comendo, eu tô comendo Sou o top da balada, eu tô cheio de dinheiro E aqui no camarote eu tô fazendo desmantelho As novinhas se apegam na pegada desse véi Levo elas pra minha casa pra fazer um ré, ré, ré E no final da noite você pode perguntar O que é que o réu tem, que as meninas vão falar As meninas vão falar Tem fome, xarapaté e caldo de mocotó É o véi Godó É o véi Godó E quem tem bala na guia que atira mais melhor É o véi Godó É o véi Godó Quem é o top da balada, o rei do borogodó É o véi Godó É o véi Godó Quem tá cheio de dinheiro e que nunca fica só É o véi Godó É o véi Godó Quem come xarapaté e caldo de mocotó É o véi Godó É o véi Godó E quem tem bala na guia que atira mais melhor É o véi Godó É o véi Godó Quem é o top da balada, o rei do borogodó É o véi Godó É o véi Godó E quem tá cheio de dinheiro e que nunca anda só É o véi Godó É o véi Godó Homem Que desgraça é essa, rapaz Onde é que eu vim parar, meu Deus do céu Semana passada, veja só que confusão Eu peguei um avião e viajei lá pro Japão Semana passada, veja só que confusão Eu peguei um avião e viajei lá pro Japão Chegando lá Foi um sufoco Era tanto japonês, cara de um focinho do outro Chegando lá Foi um sufoco Era tanto japonês, cara de um focinho do outro Mas de repente o japonês já encostou Ralando o embolado, foi aí que o trem pegou Mas de repente o japonês já encostou Ralando o embolado, foi aí que o trem pegou Arigato, sayonara, rakotsuma, pica no seis Que que é isso, japonês? Que que é isso, japonês? Arigato, sayonara, rakotsuma, pica no seis Que que é isso, japonês? Pelo amor de Deus Arigato, sayonara, rakotsuma, pica no seis Que que é isso, japonês? Que que é isso, japonês? Homem, pelo amor de Deus Respeito, velho Semana passada, veja só que confusão Eu peguei um avião e viajei lá pro Japão Semana passada, veja só que confusão Eu peguei um avião e viajei lá pro Japão Chegando lá, foi um sufoco Era tanto japonês, cara de um focinho do outro Chegando lá, ô japonês, tu pensa que focinho de porco é tomada Oxi Mas de repente o japonês já encostou Ralando o embolado, eu não sei inglês, rapaz, já falei Mas de repente o japonês já encostou Dá pra entender esses inglês, esses japones não Falou assim, ó Arigato, sayonara, ragotsuma, pica no seis Que que é isso, japonês Que que é isso, japonês Arigato, sayonara, ragosuma, pica no seis Que que é isso, que que é isso Pela madrugada Arigato, sayonara, ragosuma, pica no seis Que que é isso, japonês O que que é isso, japonês Arigato, sayonara, ragosuma, pica no seis Respeito é miserável Oi, isso é véi Godó Aqui é resenha garantida, rapaz A minha namorada, ela é viciada em chá Ela não bebe café nem suco de maracujá Só tem um tipo de chá, ela gosta de beber Dei chá de camomila, ela disse nem pra ver E tanto tipo de chá, tentando agradar Ela fiz um chá de alva doce com folha de ciriguela Nada disso adiantou, pra agradar essa gozela O chá dela preferido é só capim canela Essa menina é viciada em chá Então, é só capim canela A minha namorada, ela é viciada em chá Ela não bebe café nem suco de maracujá Só tem um tipo de chá, ela gosta de beber Dei chá de camomila, ela disse nem pra ver E tanto tipo de chá, tentando agradar Ela fez um chá de alva doce com folha de ciriguela Nada disso adiantou, pra agradar essa gozela O chá dela preferido é só capim canela É só capim canela É só capim canela O chá dela preferido é só capim canela O chá dela preferido é só capim canela Isso é rei com dó Porque os brutos também amam Eu sou foda, ô meu Deus Amar, amei, gostar, gostei Agora eu não quero nem de graça Amar, amei, gostar, gostei Agora eu não quero nem de graça Não dá mais Era uma briga acima da outra Moça, não dá mais Era uma briga acima da outra Eu disse sai com suas amigas pra lá Cuidado pra ela, não te dá perdi Devia te me dar Sai com suas amigas pra lá Cuidado pra ela, não te dá perdi Devia te me dar Ô, meu Deus Amar, amei, gostar, gostei Agora eu não quero nem de graça Amar, amei, gostar, gostei Agora eu não quero nem de graça Não dá mais Era uma briga acima da outra Nossa, não dá mais Era uma briga acima da outra Eu disse vai com suas amigas pra lá Cuidado pra ela, não te dá perdi Devia que vai com suas amigas pra lá Olha, cuidado, 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 cuidado De novo, de novo Vai com suas amigas pra lá Cuidado pra ela, não te dá perdi Devia que me dá Vai com suas amigas pra lá Pra ficar romântico, eu já falei que não, 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 não dá mais Era uma briga acima da outra, pois não dá mais Assim, Maria, voz bonita da pelega Eu tenho uma prima que ela tem um tambacu É um peixe muito lindo e parece um pacu Mas um dia de repente o tambacu adoeceu Em vez de comprar remédio, ela procurou, fui eu Ó meu primo, me ajude, eu não sei o que fazer Eu não sei cuidar do peixe, por isso chamei você A coitada tava triste, eu fiquei com pena dela Como eu sou prestativo, eu fui logo ajudar ela Eu fui passar a mão, foi no tambaco dela Eu fui passar a mão, foi no tambaco dela Eu fui passar a mão, foi no tambaco dela Como eu sou prestativo, eu fui logo ajudar ela Eu fui passar a mão, foi no tambaco dela Eu fui passar a mão, foi no tambaco dela Eu fui passar a mão, foi no tambaco dela Como eu sou prestativo, eu fui passar a mão, foi no tambaco dela Eu fui passar a mão, foi no tambaco dela Isso é velho, codor Aqui a resinha é garantida, rapaz Eu tenho uma prima que ela tem um tambaco É um peixe muito lindo e parece um pacu Mas um dia de repente, o tambaco adoeceu Em vez de comprar remédio, ela procurou, fui eu Ó meu primo, me ajude, eu não sei o que fazer Eu não sei cuidar do peixe, por isso chamei você A coitada tava triste, eu fiquei com pena dela Como eu sou prestativo, eu fui logo ajudar ela Eu fui passar a mão, foi no tambaco dela Eu fui passar a mão, foi no tambaco dela Eu fui passar a mão, foi no tambaco dela Como eu sou prestativo, eu fui logo ajudar ela Eu fui passar a mão, foi no tambaco dela Eu fui passar a mão, foi no tambaco dela Eu fui passar a mão, foi no pambaco dela Como eu sou cansativo, eu fui logo ajudar ela E toda vez que você me disser Oi, eu vou responder só Oi, o meu peito gritando te amou Isso é recordar, eu já falei Porque os brutos também amam Oh, meu Deus Entre o seu, seu amigo e não sei nada Prefiro ser nada Como é que eu vou guardar esse amor Me diz, me fala Como é que eu vou pegar na sua mão E não poder te levar pra casa Pega tão perto assim da tua boca E não poder beijá-la Mas um dia você me chamar Pra prazear debaixo de uma árvore E me falar que se apaixonou por alguém É esse dia aí É realmente esse dia Eu não quero que aconteça Sua amizade esqueça E toda vez que você me disser Oi, eu vou responder só Oi, o meu peito gritando te amou Te amo, te amo, te amo Toda vez que você me disser Oi, eu vou responder só Oi, o meu peito gritando O rei te ama, meu Deus É muita Oi, o meu peito gritando te amou A gente seu, seu amigo e não sei nada Eu prefiro ser Nada Como é que eu vou guardar esse amor Me diz Fala Como é que eu vou pegar na tua mão e não poder te levar pra casa Pra ficar tão perto assim da tua boca e não poder beijar lá Mas se um dia você me chamar pra conversar debaixo de uma árvore E me contar se apaixonou por alguém Oh meu Deus É esse dia aí Justamente esse dia Eu não quero que aconteça Sua amizade pelo amor de Deus esqueça Quando eu vejo você me falar Oi, eu respondei só Oi, o meu peito gritando que Eu te amo de baixo, meu Deus do céu E toda vez que você me falar Oi, eu respondei só Oi, sala bonitinho, sala bonitinho Meu Deus do céu Oi, isso é velho codor A tia resenha garantida, rapaz Eu, mas o meu cumpade acabemos de combinar Nós vamos entrar no curso e aprender a cozinhar Nós fizemos uma aposta pra ver quem ia ganhar Eu vou fazer o curso, Beto vai fazer o curso A Depois que nós terminar, nós vamos ver quem venceu Combinamos desse jeito, ele concordou com eu Ele começa primeiro, depois aqui vai ser eu Hoje ele é o mestre cuca, amanhã seu cuca é eu 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 Hoje ele é o mestre cuca, amanhã seu cuca é eu Compade Hoje seu mestre cuca, amanhã seu cuca é eu Isso é velho codor Eu, mas o meu cumpade acabemos de combinar Nós vamos entrar no curso e aprender a cozinhar Nós fizemos uma aposta pra ver quem ia ganhar Eu vou fazer o curso, Beto vai fazer o curso A Depois que nós terminar, nós vamos ver quem venceu Combinamos desse jeito, ele concordou com eu Ele começa primeiro, depois aqui vai ser eu Hoje ele é o mestre cuca, amanhã seu cuca é eu Seu cuca é eu Seu cuca é eu Hoje ele é o mestre cuca, amanhã seu cuca é eu Seu cuca é eu Seu cuca é eu Hoje ele é o mestre cuca, amanhã seu cuca é eu Isso é recordó, aqui a rézinha garantida rapaz Peguei em casa a noite, veja só o que aconteceu Tava tudo muito escuro, parecia até um breu A vizinha tava louca pra fora, saiu gritando Eu saí pra perguntar o que que tava incomodando Ela disse bem baixinho, com uma voz bem estranha Falou que na casa dela tinha uma baita de uma aranha Eu falei calma, vizinha tá tranquilo, tá legal Vou pegar a sua aranha e eu vou meter-lhe o pau Eu vou meter-lhe o pau, eu vou meter-lhe o pau Vou pegar a sua aranha e eu vou meter-lhe o pau Eu vou meter-lhe o pau, eu vou meter-lhe o pau Vou pegar a sua aranha e eu vou meter-lhe o pau Isso é recordó, aqui a rézinha garantida rapaz Peguei em casa a noite, veja só o que aconteceu Tava tudo muito escuro, parecia até um breu A vizinha tava louca pra fora, saiu gritando Eu saí pra perguntar o que que tava incomodando Ela disse bem baixinho, com uma voz bem estranha Falou que na casa dela tinha uma baita de uma aranha Eu falei calma, vizinha tá tranquilo, tá legal Vou pegar a sua aranha e eu vou meter-lhe o pau Eu vou meter-lhe o pau, eu vou meter-lhe o pau Vou pegar a sua aranha e eu vou meter-lhe o pau Eu vou meter-lhe o pau, eu vou meter-lhe o pau Vou pegar a sua aranha e eu vou meter-lhe o pau Oi, isso é véi que eu adoro Porque os brutos também amam Vai Me perdoe o carro de maluqueiro De camisa larga, de boné pra trás Bem na hora da novela que a senhora gosta mais Faz três dias que eu não durmo direito Sua filha me deixou desse jeito E o que ela mais fala é que a senhora é brava Mas hoje eu não vou aceitar levar o não pra casa Dona Maria Deixa eu namorar sua filha Vai me desculpando a ousadia Essa menina é um desenho do céu Oi Que Deus pintou e jogou fora o pincel Ô negada Isso é véi que eu adoro Minha desculpa e vim assim desse jeito Me perdoe o traje de maluqueiro E camisa larga, de boné pra trás Bem na hora da novela que a senhora gosta mais Faz três dias que eu não durmo direito Sua filha me deixou desse jeito E o que ela mais fala é que a senhora é brava E hoje eu não vou aceitar levar o não pra casa Dona Maria Deixa eu namorar sua filha Vai me desculpando a ousadia Ô Dona Maria, pelo amor de Deus De novo, de novo Dona Maria Deixa eu namorar sua filha Vai me desculpando a ousadia Essa danada é um desenho do céu Que Deus pintou e jogou fora o pincel Agora entrei na onda da poesia, ó Meu pai é um poeta Meu avô era um poeta Meu irmão é um poeta Também quero ser poeta Quero fazer poesia Quero falar de paixão Quero recitar poemas Que emocionam no coração Eu já tô aprendendo a rimar Fazer meu resto E do jeito que eu tô indo Logo vou fazer sucesso Aqui no meu caderninho É poema o dia inteiro Tô sendo considerado O maior do sueteiro Eu já sou poeteiro Eu já sou poeteiro Minha família é poeta E eu já sou poeteiro Eu já sou poeteiro Eu já sou poeteiro Quando pego na caneta É poema o dia inteiro Eu já sou poeteiro Eu já sou poeteiro Minha família é poeta E eu já sou poeteiro Eu já sou poeteiro Eu já sou poeteiro, quando pego na caneta é poema o dia inteiro Eu sou o maior, o maior poeteiro da região Meu pai é um poeta, meu avô era um poeta Meu irmão é um poeta, também quero ser poeta Quero fazer poesia, quero falar de paixão Quero recitar poemas, que emoção no coração Eu já tô aprendendo a rimar, fazer meu resto E do jeito que eu tô indo, logo vou fazer sucesso Aqui no meu caderninho é poema o dia inteiro Tô sendo considerado o maior do seu inteiro Eu já sou poeteiro, eu já sou poeteiro Minha família é poeta e eu já sou poeteiro Eu já sou poeteiro, eu já sou poeteiro Quando pego na caneta é poema o dia inteiro Eu já sou poeteiro, eu já sou poeteiro Minha família é poeta e eu já sou poeteiro Eu já sou poeteiro, eu já sou poeteiro Quando pego na caneta é poema o dia inteiro Oi rapaz, eu tô ficando bom nesse negócio de violino Estourei, papai Estourei, papai Vai Isso, velho, que eu adoro Aqui a resinha garantida, rapaz Entrei na aula de música pra poder tocar piano A professora me falou que não tava adiantando Que meu dono era esse que eu não ia aprender Então vem me procurar outro instrumento pra você Eu tentei tocar guitarra e solou a minha mão Eu tentei e o contra baixo também não deu certo não Com tanta dificuldade eu já tava desistindo Minha professora me falou de um tal de violino O bicho é pequenininho e é fácil manobrar Você cola na queixada na posição de tocar Pra tocar o violino tem que empurrar a vara Você começa a tocar, se empolga e não para E agora eu riro a cara E meto a vara Agora eu riro a cara E meto a vara Agora eu riro a cara E meto a vara Pra tocar o violino tem que empurrar a vara Agora eu riro a cara E meto a vara Agora eu riro a cara E meto a vara Agora eu riro a cara E meto a vara Pra tocar o violino tem que empurrar a vara Põe-se no indivíduo de alta periculosidade Em nome de MDF Produções Bota o reino pra cantar Entrei na aula de música pra poder tocar piano A professora me falou que não tava adiantando Que meu dono era esse que eu não ia aprender Então vem me procurar outro instrumento pra você Eu tentei tocar guitarra e solou a minha mão Eu tentei e o contra baixo também não deu certo não Com tanta dificuldade eu já tava desistindo A professora me falou de um tal de violino O bicho é pequenininho e é fácil manobrar Você cola na queixada na posição de tocar Pra tocar o violino tem que empurrar a vara Você começa a tocar, se empolga e não para E agora eu riro a cara E meto a vara Agora eu riro a cara E meto a vara Agora eu riro a cara E meto a vara Pra tocar o violino tem que empurrar a vara E agora eu riro aetry Ei, 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 ei... E aí, ei, ei, ei... Legenda por Fábio Jr Laboratório Fantasma